Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Eu me chamo Fernanda. Todas as quartas-feiras, durante 2024, vídeos de relacionamento a dois, a fim de ter um relacionamento inteligente com a gente mesmo, com o outro, em busca de uma vida feliz. Término. Esse é o nosso tema hoje. Por que algumas pessoas se recuperam rápido, enquanto outras ficam presas por muito tempo? O que é separação? Que implicações emocionais entram em jogo no casal? Quais são os fatores que mantêm vínculo com o ex-companheiro e que não permitem a construção de uma nova vida? A separação é um evento de mudança. Hoje em dia, são cada vez mais os casais que enfrentam a dor da separação. No entanto, a separação é a perda de quem se ama. Se for devidamente superada, pode levar ambas as partes a reconstruir uma nova vida ao longo do tempo. Quando se trata de um casal que compartilha um teto, além de tudo, muitas vezes se perdem também a própria casa, os próprios amigos, os vínculos com os pais do ex-companheiro ou da ex-companheira, até a perda de sua identidade, muitas vezes o cachorro, o gato. A separação é um tema que deixa os ex-companheiros se perguntando quem serei a partir de agora. Do ponto de vista emocional, pode ser considerado em alguns aspectos semelhantes à dor do luto. Elizabeth, com seu modelo de luto, destaca que, para processar a perda vinculada à morte de um ente querido, seria necessário passar por cinco etapas até a aceitação. A fase da rejeição em que a realidade é negada. A fase da raiva durante a qual se sente intensa emoção diante da perda de sofrimento. A fase da negociação em que tentamos recuperar o controle de nossas vidas. A fase de depressão em que se sente emoções de tristeza porque se tem mais consciência do que aconteceu. E, finalmente, a fase da aceitação. No entanto, a perda do parceiro difere da perda pelo luto, porque até pode ser anulada. Às vezes, pode existir a fantasia da reconciliação entre os ex-companheiros. Além do fato de que, no caso de filhos, na presença deles, é necessário continuar mantendo o vínculo parental, apesar do parceiro querer ser esquecido o mais rápido possível. Emery, nesse sentido, propõe um modelo da dor para definir o processo da separação em que as pessoas envolvidas perambulam entre os sentimentos de amor, raiva e tristeza. Após a perda, os ex-parceiros vivenciarão essa mistura de emoções intensas uma a uma, passando de momentos de amor profundo para momentos de raiva intensa e, posterior, tristeza. Alguns permanecerão presos à raiva, outros na fase do amor, outros ainda em fase de tristeza. Porém, gradativamente, a intensidade das emoções individuais diminuirá até que seja integrada e, assim, alcancem uma visão mais realista e menos dolorosa da separação. A dor, ela passa a ser superada quando as três emoções são sentidas alternadamente, amor, raiva e tristeza. A pessoa, então, reconhecerá não apenas o seu ódio por quem tanto amou, mas também as coisas boas que passaram juntos. Um primeiro fator que explica por que um parceiro sofre mais do que outro deve-se certamente ao fato de que a separação, na maioria das vezes, acaba por ser iniciada por apenas um dos parceiros e não pelos dois em comum acordo. Isso implica que os parceiros se encontrem em duas posições diferentes, tanto no que diz respeito à dor sentida como às esperanças de um relacionamento futuro. A diferença de posições causa conflito, raiva, sofrimento emocional, tornando a colaboração ainda mais difícil quando há crianças envolvidas. A dor de quem resolve terminar é comparável à morte de um ente querido após uma longa doença, pois quando a pessoa morre fica triste, mas também um alívio por tanto sofrimento. Nesse caso, o companheiro que abandona é quem inicia o processo do luto, e estando assim estágio avançado em relação ao parceiro abandonado. Às vezes, quem sai já começou a experienciar, mesmo que de maneira imaginária ou concreta, uma visão do seu próprio futuro sem o outro. A dor do parceiro abandonado é similar à de quem corre para o hospital e descobre que seu querido, seu ente, está lá gravemente ferido após um trágico acidente, mas ainda assim está vivo. Essa pessoa acaba experienciando emoções selvagens, intensas, caóticas. A parte abandonada ainda não está preparada para se afastar do parceiro, porque é apanhada de surpresa. Encontra-se assim numa posição de desvantagem em relação ao parceiro. Mais tarde, começará a empreender o processo de luto, passando intensamente pela primeira fase do processo de luto, e assim sucessivamente. Os dois mundos parecem inconciliáveis. Quem vai embora não consegue entender porque o seu ex ou a sua ex é tão inconstante e irracional, enquanto quem fica não consegue entender porque o outro é tão frio e distante. Essas duas formas diferentes de perceber a realidade resultam das diferentes posições ocupadas no processo de perda. Por outro lado, é possível que os dois cônjuges não se vejam nunca mais, embora a separação tenha sido escolhida por um deles. O conflito pode assim tornar-se crônico e desproporcional, criando uma situação de impasse no casal separado. Nesse sentido, o conflito pode ser considerado como uma defesa, uma proteção do eu, entre duas pessoas que apresentam uma certa, vamos dizer assim, disfunção juntas. Tudo piora, especialmente em pessoas vulneráveis com histórico de trauma. A separação representa para essas pessoas um trauma grave, logo que essas pessoas acabam tendo uma estrutura de personalidade frágil. Então, essas pessoas traumatizadas anteriormente, por conta até de relacionamentos interpessoais, sejam de ordem amorosa ou não. Nesse caso, a separação funciona como um reativador traumático, de um tema latente, abandonado, que produz até ansiedade, descontrole, picos emocionais, incapacidade de mentalização das coisas, e entre outras, uma autodesvalorização do seu eu. As fases dramáticas se sobrepõem às fases normais de dor, amor, raiva e tristeza, né? Durante os quais ambos os parceiros vêm a si mesmos e aos seus parceiros nos papéis intercambiáveis de vítima, algoz e salvador. Qualquer reaproximação e qualquer separação do parceiro deve ser considerada como um reativador traumático, que leva à tentativa de recomposição do casal para obter a proteção do outro, né? E assim superar a ansiedade. Aí, nessa posição, o outro torna-se o salvador. O casal corre o risco de entrar em crise quando há uma separação, né? Então, por exemplo, tu acaba sendo o meu salvador. Se torna dominante no que diz respeito à dimensão da cooperação e da igualdade fundamental, por exemplo, no caso de filhos. Além disso, há situações onde casais mantêm relacionamentos insatisfatórios, tendo mais dificuldade em romper com eles, porque é impossível para esses casais se lembrarem dos bons momentos, uma vez que maus vivenciaram. Mas permanecem, por assim dizer, num compromisso de longo prazo. É como se não conseguissem terminar o fim de um relacionamento que nunca saiu do jeito que sempre quiseram e desejaram. E quando há crianças, aí existe um terreno fértil em que as brigas dos parceiros podem dizer respeito não apenas ao tema do casal, mas também aos filhos. Muitos casais transferem o conflito para os filhos atacando o ex-companheiro no seu papel de pai ou a ex-companheira no papel de mãe, deslegitimando como pai ou mãe. Ah, você não é um bom pai, então eu peço isso para o nosso filho. O conflito que muitas vezes também é causado pela família de ambos, né? Para evitar situações de tamanha gravidade, sugere-se recorrer a conselheiros familiares, solicitar mediações familiares, apoio psicológico, que possa ajudar ambas as partes a conter a raiva e a gerir o conflito. É importante que os pais sejam capazes de resolver os seus problemas sem envolver os filhos e celebrar acordos de separação que tenham em conta o bem e o melhor interesse da criança.